AVIÃOZINHO A JATO Júnior, meu filho, ah, mas que bom, você salvou a vida do seu pai. Vamos mostrar a ele, filho. Marinha dos Estados Unidos. Itália. Direto para casa, filho. Estamos chegando. Chegada. John! Junior! Esse é meu filho. Congraturações. Você ganhou o contrato com o governo. A Força Aérea vai precisar imediatamente de mais dez mil desses chatinhos. Dez mil? Mary! Mary! John? Não. 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 A CIDADE NO BRASIL